Eu também não concordo com as coisas que a Vilma fez contigo, Beatriz, mas eu confesso, eu tô preocupado com as consequências dessa tua fuga da clínica. Ah, Miguel, eu não quero prejudicar ninguém, não. Mas eu te confesso que eu tava desesperada pra me ver livre daquele lugar. A Beatriz não é doente. O que a Vilma fez foi uma violência. A gente tinha que tirar ela de lá de qualquer jeito. E a essa hora ela já deve estar sabendo. E tá procurando a Beatriz por tudo que é canto. Tudo bem, mas eu acho que o último lugar que a Vilma vai procurar a Beatriz vai ser aqui. É, mas vocês dois precisam tomar cuidado. A Vilma vai mandar seguir vocês. Ah, tô ligado. Tô ligado, mas eu tô tranquilo também porque eu não quero arriscar nada. Também não. Eu só quero ver a Beatriz bem. Bom, a gente tem que previdenciar um médico que dê um laudo atestando que você não tem motivo algum pra ser internada, Beatriz. E depois a gente leva isso num juiz. A Vilma não vai ter como te internar novamente. Tô com medo. Minha mãe é capaz de tudo. Ela compra as pessoas. Eu não quero que me dopem de novo, que me prendam de novo naquele lugar. Eu não quero. Mas com a justiça dando proteção pra você, eu te garanto. A Vilma não vai ter como fazer nada. Que estilo está traçado? Que estilo está traçado? O que foi, cara? Você tá chorando? Aconteceu alguma coisa com a Vivi? Não. Eu tava dormindo. E com o Rafa? Nada com as crianças, não. Eu... Nada não, Antônio. Vai passar, deixa pra lá. O que é, Pedro? O que é isso, cara? Pô, não gosto de te ver assim, não, irmão. Pra baixo. O que foi? Eu? Eu e o Carolina, a gente brigou. Acabou. Que isso, cara? Ela acabou de chegar de viagem, vocês já brigaram? É. A Michelle foi pegar lá no aeroporto e... acabou contando do beijo que aconteceu entre a gente. Ih, rapaz, babou. Mas vem com você também, né, cara? Pô, vai pegar logo a amiga da Carolina. Por que que tu não pegou uma daqui mesmo? Tá maluco, Antônio? Eu não queria pegar mulher nenhuma. Beijo que aconteceu comigo entre a Michelle e... Aconteceu. Foi um, sei lá, um deslize, um descuido. Ó, tá assim. Assim de filho por aí. Que aconteceu exatamente assim, por um descuido. Eu não transei com a Michelle. E tu vai pagar só por causa de um beijinho? Ah, vacilou, mano. Valeu, Antônio. Realmente não dá pra conversar com você. Falou? Mas não é, cara. Fala sério. Vai pagar o pato sem ter feito nadinha. Eu só não dou parte do Antônio pra polícia... porque simplesmente eu não quero outro escândalo. Mas eu acho que você deveria fazer isso sim. Pra onde será que levaram minha neta? Bom, se a senhora não tivesse proibido a Beatriz de encontrar as pessoas... nada disso tinha acontecido, né? Gustavo, você fala cada bobagem, meu filho. Eu não sei por que eu pago colégios tão caros. Raciocina, Guga. Pois se eu internei sua irmã pra afastá-la das más companhias... você queria que eu permitisse a visitação pra todos? Ora, é alguma providência, você vai ter que tomar. A Beatriz precisa de cuidados. Pra isso ela foi internada. Nós não podemos ficar aqui de braços cruzados... e deixar a minha neta lá na mão do Antônio e daquele Leonardo. Papai, por favor, você quer se acalmar? Eles não vão conseguir esconder Beatriz pra sempre, papai. Cuidar de alguém. Custa dinheiro. Roupas, comida. Dinheiro não brota em árvore. Não nasce no meio da terra. Calma. Mas se o estalo da Beatriz inspira cuidados... você não acha perigoso ela ficar com eles? Eu vou falar com o Antônio. Não faça isso, papai. Papai, você só vai perder seu tempo. Eu vou falar com o Antônio. Quer se acalmar, por favor? Eu e Tomás vamos tomar conta disso. Não se preocupe. Eu prometo, nós vamos trazer Beatriz de volta. E eu espero que seja aqui pra casa e não pra outra clínica, né, mãe? E eu espero que você não se intrometa mais nesse assunto. Muito ajuda quem não atrapalha. Andressa, eu tenho que te agradecer pro resto da minha vida, filho. Não, imagina, Beatriz. É muito tempo pra agradecer alguém, né? Eleçor, eu tô fazendo isso porque eu não acho certo a forma como a Vilma agiu com você. Ah, esse alguém aqui merece agradecimento, esse alguém aqui é o Léo, tá? Foi ele que me convenceu a te ajudar. Léo, você foi muito bacana comigo. E com o Antônio também. Eu fiz isso por você, Beatriz. Mas, Léo, não esquece. Você e o Antônio tem que evitar de vir aqui. Pode deixar, eu já aprendi a lidar com a dona Vilma. É. E você, Miguel? Eu o quê? Desculpa comentar isso com você assim aqui, mas... Que eu sempre ouvi boato de que você tinha um caso com a minha mãe. É. Não era boato, era verdade. Mas já acabou. Agora eu e Andressa estamos juntos. Ih, caraca, e o Roberto? Foi mal. Eu e o Roberto não temos mais nada, Léo. Você tá rindo de quê, Léo? Não, é porque a dona Vilma perdeu o Miguel pra Andressa. E o Roberto perdeu a Andressa pro Miguel. Então, os dois irmãos levaram o fora ao mesmo tempo. Ai, tadinho do tio Roberto. Não fala assim, ele é um cara tão legal. Ele não merece seu deboche, Léo. Não, mas não é deboche, não. É porque é engraçado. Os dois perderam o para ao mesmo tempo. Por isso, foi mal. Gente, a minha mãe deve estar espumando de ódio. Pois é. Agora imagina se ela descobre que você tá escondida aqui.